Alô meu amigo Genilson Olha, uma satisfação estar mandando essa mensagem pra você Você que é filho Do grande, saudoso Eliseu Ventania Um dos maiores poetas do Brasil E o maior poeta que o Rio Grande do Norte teve Isso aí já é um boçoró aí Deus Cariosa, você é a família Do nosso querido Eliseu Ventania Que deixou saudade E eterno Salve, salve, Eliseu Ventania Folha seca, desprezada Que hoje está separada Das rosas do meu jardim Um beijo do Martuzinho Galeno Um forte abraço, irmão, tamo junto, simbora!